Olá, bem-vindos à Tecnoedif. Uma empresa de engenharia que está no mercado há 55 anos. Somos uma empresa especialista na concepção de projetos de chave na mão para a indústria. Venham conhecer connosco o edifício da Tecnoedif e o que é que nós fazemos. Estamos no Tacos Parque há 13 anos. Ocupamos um edifício completo e neste momento estamos a expandir-nos para mais outras áreas. Estamos bastante satisfeitos de estar aqui. É um sítio bastante aprazível, onde também podemos conviver com outras empresas e também perto de centros tecnológicos como o ISD. A empresa tem neste momento cerca de 270 trabalhadores. Atuamos principalmente na indústria petroquímica, química, farmacêutica e energia. Fazemos estudos de viabilidade, concepção de projetos, engenharia de base, engenharia de detalhe. Suportamos também na parte de supervisão, de construção, gestão de projetos, aprovisionamento. Além do processo, que é uma área core do nosso negócio, temos depois as outras vertentes de todas as disciplinas de suporte. Engenharia civil, eletricidade e instrumentação, mecânica, piping e arquitetura. Damos um serviço desde a concepção de um projeto até a sua entrega completa a qualquer cliente industrial. Legenda Adriana Zanotto